E eu esses dias, né, na porta de uma loja, chegou uma menininha, eu fiquei preocupado, né, de ver uma menininha sozinha, e eu falei, tudo bem, ela, tudo bem, tá sozinha aqui, ela falou, não, tô esperando a vó Yasmin, falei, oi, peraí que eu vou procurar, porque tem alguma coisa errada, não, vó Yasmin, não, não, vó não chama Yasmin, gente, vó chama Joana, Francisca, vó Yasmin, não, não faz sentido, desculpa aí, Você conhece gente adulta que tem nome de adolescente? Vó Yasmin, não combina, gente, vó Stephanie, vó Enzo, não faz sentido, não, ô dona Yasmin, dona Yasmin, não aparecia ninguém, falei, gente, até que uma senhora veio, eu falei, sua netinha tá sozinha ali, fiquei preocupado, aí a menininha falou, tá vendo, é minha avó, eu falei, qual o nome da senhora? Maria Yasmin, não dá, Maria Yasmin Pereira da Silva